A cada dois anos acontece o Encontro de Santuários do Brasil, também conhecido como Encontro dos Reitores. A edição deste ano é a 22ª e acontece no Santuário de Nossa Senhora da Piedade, Padroeira de Minas. É mais uma marca da singularidade, da magnitude que o Santuário de Nossa Senhora da Piedade deve ocupar, não só no nosso estado de Minas Gerais, na nossa arquidiocese de Belo Horizonte, mas no Brasil como um todo. Por ser esse território sagrado em que encontramos, eu diria, as delicadezas de Deus. Cerca de 120 pessoas, principalmente religiosos de todo o país, participam do encontro que tem como tema Santuário, lugar de oração, cultura e serviço aos pobres. Toda experiência de partilha é muito bem-vinda para nos ajudar nessa comunhão, nessa fraternidade e nesse conhecimento de tantas realidades de santuários do Brasil. O Vicariato Episcopal de Ação Pastoral também participou do evento. Estamos acolhendo todos os reitores de santuários deste nosso imenso Brasil, que justamente se encontram para um momento de partilha, de oração e de troca de experiências, no que diz respeito a este espaço importantíssimo, que são os santuários, como meio também de contribuir na evangelização do povo, dos peregrinos que acorrem a muitos santuários nesse nosso Brasil e o serviço que esses santuários podem prestar a essas pessoas no âmbito da evangelização. No segundo dia de evento, Dom Valmor presidiu a celebração eucarística e também participou da primeira conferência. O que eu quero compartilhar é convicção, compartilhar experiências, compartilhar que nós precisamos investir, que nós precisamos bem trabalhar numa perspectiva bem ampla de compreensão do santuário como centro de espiritualidade, centro de cultura e centro de promoção social e humana, para que a igreja encontre em cada santuário, do maior ao menor, uma grande força evangelizadora e como possibilidade de um diálogo mais amplo com a diversidade e a pluralidade da cultura contemporânea.